É, eu sou o Claudemiro Quick News e aqui o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela tua confiança. Gente, eu falei, tem promoção do dia dos namorados, tá aqui na minha mão, mas eu não vou falar agora, a produção quer que eu fale, mas eu não vou falar. Sabe por quê? Eu vou deixar pro finalzinho, pra fazer um suspense maior. Já saiu, tem muitos participantes, muitos participaram, só que infelizmente é um prêmio pra todo mundo, portanto, uma só pessoa ganhou. Agora, você que não ganhou, não fique chateado e chateada, continue participando das promoções do jornal Quick News, que você poderá ganhar, né, a chance são pra todos, não é isso? Então, e a sorte vem, viu, a sorte vem quando você menos espera, acredite. Agora, tá vendo aí, gente, esta loira aguada, esta loira azeda, o nome dela é Nágila, você conhece, eu conheço, o Brasil todo conhece, até o mundo, até o pessoal lá fora, conhece, esta mulher. O que acontece é o seguinte, tá uma palhaçada, uma novela generalizada sobre o caso dessa Nágila, o que foi que ela fez? Saiu do Brasil, foi dar pro Neymar lá na França, pro Neymar lá na França, e o Neymar, muito bobo, é, fez tchaca-tchaca na butchaca com ela, e olha só a novela que aconteceu, e não vai acabar por aí, entendeu? Ela foi, deu entrevista, falou que tinha vídeo de sete minutos, etc e tal, e tal, e etc, este vídeo não apareceu, depois falou que o apartamento foi roubado, que foi furtado, e que o vídeo estava no tablet, e que o tablet sumiu, e ela acusou o advogado, o último advogado dela, o último advogado dela, que saiu do caso, saiu do caso também, por quê? Porque ela acusou, dizendo que o advogado teria pego o tablet, com que intenção? Com que intenção? Agora é o seguinte, o que eu quero dizer pra você, olha, você vai vendo as fotos, e nós vamos falando aqui, gente, foi designado três promotores pra acompanhar este caso, é, foi designado três promotores pra acompanhar o caso, dois advogados já saíram fora, e agora é o terceiro, é o terceiro, o terceiro advogado, que é o Danilo, saiu fora, né, o advogado Danilo Garcia, saiu fora por quê? Porque essa menina, ela está com pilantragem, agora vamos falar da justiça, a lei que é feita pra todo mundo, a lei ela é feita pra todos, dizem que é pra todos, agora no Brasil é uma brincadeira, uma palhaçada, não é pra todo mundo, sabe por quê? Porque você vai aos fóruns, eu, pessoa comum, cidadão comum, coitadinho, você, cidadão comum, vai até o fórum, vai lá ver se você consegue falar com um promotor, com uma promotora, jamais, lá eles colocam os estagiários na frente, estagiários que em muitos casos não sabe, não tem consciência do assunto, não sabe das leis, estagiários, está fazendo estágio, e você não consegue falar com o promotor, de verdade, eles barram, agora, um caso como esse, uma mulher que não é nada, que saiu do nada, saiu do esgoto, aparece, porque teve um caso com o astro mundial, que queira ou não queira, muitos não gostam do Neymar, só que é o seguinte, talento ele tem, talento ele tem sim, é um excelente jogador, e não me vem dizer que não é, porque aí, entendeu, não vem, porque o beijo do quiabo aqui, tem sabor da berinjela, ele é um excelente jogador, só que em matéria de, é, nheco, nheco, fucufuco, é fraco, hein, pô, tem que pegar uma brasileira aqui, levar até a França, para dar uma chacadanhada, quer dizer, lá na França não tem, ô Neymar, você pisou na bola, bom, o que é que eu falo para vocês, gente, aqui, o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco, a verdade seria essa, mas no Brasil, o Brasil é uma palhaçada, nós temos autoridades, brincando com o povo brasileiro, a verdade é essa, quero ver, eu gostaria de ver, se fosse um cidadão comum como eu, você, se tivesse esse tipo de caso, precisasse aí, da delegacia, precisasse de promotor, eu duvido, que o Estado, ou a hierarquia maior, ia designar, três promotores, para cuidar do seu caso, agora, porque, porque é um astro, da TV, é um astro do esporte, pode, então, peraí, então a lei não funciona, para todo mundo, a lei é feita para todos, só que uns, ganham, benefícios, na lei, isso é uma palhaçada, é uma vergonha, eu sinto vergonha, do meu país, nesse sentido, vergonha dos políticos, ó, me dá nojo, políticos, que fazem as leis, que fazem as leis, para si mesmo, agora, esse caso, poderia ter, né, parado ali, na delegacia, a delegada, tinha autoridade, agora, a delegada, está tratando essa mulher, como vítima, vítima do que, cadê o vídeo, que, houve realmente, o estupro, gente, se houve, o estupro, e que, se você analisar, mesmo, com, sentido, o ato a dois, pode até haver, um estupro, agora, é quase impossível, de provar, e essa mulher, pelo que ela fez, se ela foi realmente, estuprada, no primeiro momento, ela não filmou, ela quis pegar, um Neymar, no segundo dia, armou, uma arapuca, uma cama de gato, para que ele caísse, só que ela não tem prova, sabe por quê? Não existe tablet, não existe vídeo, todo mundo sabe, agora, poxa, tem que chegar junto nela, e falar, o meu, peraí, o Neymar, pode ser processado, sim, por uma simples coisa, por crime cibernético, porque, colocou, expôs, coisas íntimas, nas redes sociais, se é o Neymar, se é o assessor dele, problema de quem colocou, não deveria ter colocado, agora, fora isso, pô, essa, 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 que você está vendo aí, ela tem que ser, indiciada criminalmente, porque o que ela está fazendo, é crime, e uma outra coisa, vir na mídia, vir na imprensa, e dizer que a polícia, está sendo comprada, ela tem que provar, e tem que provar muito, agora, eu não entendo o seguinte, como pode, em, neste caso, ela, está devendo, é, faculdade, escola, curso, ter uma dívida, de quase 30 mil reais, de apartamento, está aí, com ordem de despejo, quer dizer, e tem advogado, de monte, querendo defendê-la, e advogados, de alto nível, não é, esses advogados, porta de cadeia, como dizem, não, advogado, de alto escalão, como pode aparecer, tantos advogados, numa causa, que realmente, eu sei, você sabe, que é uma causa, perdida, ela vai perder a causa, sabe por quê? ela não tem provas contundentes, nem materiais, para levar, até a delegacia, para entregar para a delegada, está aqui o vídeo, está aqui, por quê? Porque não existe vídeo, não existe tablet, isso é tudo historinha, de advogado, de advogados, que, os primeiros, que quiseram pegar a causa, falar, não, então vamos fazer o seguinte, já que não tem o tablet, vamos inventar que você foi furtado, e tal, pô, a perícia foi lá, vocês querem contestar o laudo, de uma perícia, de profissionais, de alto gabarito, foi lá, só tinha a impressão digital, da nájila e da empregada, de ninguém mais, como que esse tablet foi furtado? Pelo amor de Deus, gente, vamos cair a ficha, agora, vocês, feministas, aí, estão a favor dela? Poxa vida, a lei Maria da Penha, olha aí, a lei Maria da Penha, não pode só defender, 100% a mulher, porque tem mulher que arma a cama de gato, para homem sim, tem mulher, eu vou trazer casos aqui, que eu já presenciei, eu já vivi, eu vou trazer para vocês, eu vou trazer aqui para vocês, para provar realmente, para que vocês vejam, gente, para abrir a mente de vocês, porque não é possível, não é possível, agora, três promotores, para um caso desse daí, tem muita gente que vai na OB, pedir advogado, gratuitamente, porque não tem condição de pagar, e não é atendido, agora, neste caso, três promotores, para um caso desse daí, sendo que, existe milhares, pilhas de processos, vários processos, para ser cuidado, e analisado, vão tirar a mão de obra de lá, para cuidar desse caso, três promotores, o Brasil, o Brasil é uma brincadeira, nós estamos num país, olha, o circo está armado, e nós somos os palhaços, só falta a gente andar com o nariz vermelho aqui, aqui, a lei, seria para todos, mas a lei, impetrada, ela é, para alguns, funciona para alguns, para outros não, eu queria, quero ver, já falei, pessoas comuns, vão ao fórum, vamos ver se são atendidos por promotores, são nada, eles colocam estagiário, quando colocam estagiário, agora, um caso, é, porque é um astro aí, tem que parar o Brasil tudo, para ver essa palhaçada, essa novela, que vai acabar em pizza, não vai dar nada, eu falo aqui, o único processo para o Neymar, se der, se der, é de crime cibernético, fora isso, fora isso, não vai acontecer mais nada com ele, posso te garantir isso, hein, e aí, então, Obrigado.